Que instrumentalidade de Deus 1 Samuel 25, 18-33 Ao que Davi disse a Abigail Bendito seja o Senhor, Deus de Jael Que hoje te enviou ao meu encontro Versículo 32 Pare e tente imaginar algumas sensações Cheio de comida boa, sendo preparada De café e de pão fresco Imagine receber ao chegar em casa Um abraço gostoso e um beijo no rosto Ver seu filho dar os primeiros passos Ouvir suas primeiras palavras Um bom bate-papo, mesmo quando falta assunto Mas há uma vontade de quem vem da alma De ficar junto em silêncio Isso é pouco do lar É perfeito lugar para excitar a vida cristã O discipulado Um lugar de acontecimento nas horas difíceis De sorriso e de choro Lugar que vai além de cimento, madeira, tijolo e móveis Lugar onde se busca a unidade Por meio do amor sacrificial, das obediências Renúncia e dedicação de uns pelos outros Muitas casas ainda são lares São aglomerados de pessoas encontrando-se todos os dias E tentando sobreviver Assim era com Abigail Embora fosse casada com um homem rico Seu marido Nabal era rude, mau, insensato e beberrão E por certo não lhe proporcionava o amor e carinho Por uma pessoa merecida Não sabia transformar a sua casa em um lar Apesar disso, Abigail era uma esposa especial Sensata e sábia Um discípulo de Jesus transforma a sua casa em um lar Faz de sua casa o primeiro espaço para fazer discípulos E assim formar casas de cipulagem Como você está lidando com as circunstâncias adversas dentro de casa Como um discípulo de Jesus que promove a vida e transformação Ou como um Nabal Peça a Deus um coração sensato e capacitação do Espírito Santo Para fazer de sua casa uma casa de cipular Para as crianças Tem alguém em sua família que ainda não conhece a Jesus? Fale do amor de Deus e da salvação em Jesus Cristo Ore sempre por este familiar Deus quer usar você